Ai gente, vou dormir, viu? Eu também vou Arruma o colchão aí pras crianças Aqui ó galera, colchão Ai, tem colchão? Não é pra fazer barulho porque a tia vai dormir e eu vou lá ver o jogo Caralho, Pedro, achei que você era o meu primo Que parte de vamos dormir vocês não entenderam Ó, desculpa tia Olha só, se eu voltar aqui e vocês ainda não dormirem Ó, tô até deitando já Eu também, eu também Vou só no banheiro, tá? Tá Tchau